Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E hoje no Central News eu vou te contar aqui rapidinho as últimas informações sobre o mundo dos games. Então bora lá! Foi anunciado hoje os jogos que estarão grátis para Xbox e também para o Playstation no mês de outubro. Os jogadores que são assinantes da Live Gold no Xbox tem direito a 4 jogos grátis por mês. 2 jogos do Xbox One e 2 jogos do Xbox 360 por causa da retrocompatibilidade. E os títulos que estão grátis no mês de outubro são esses aqui. 3 jogos do Xbox One e 2 jogos do Xbox One e 2 jogos do Xbox One. E pra você que é assinante da Plus, os dois jogos grátis no Playstation 4 vão ser estes aqui. Então esses aqui são os jogos grátis pra vocês no Xbox One e também no Playstation 4. Bom galera, esse aqui é o Central News. Se você gostou desse vídeo e foi informativo pra você, não esqueça de se inscrever aqui na Central pra não perder nenhum vídeo do canal. Siga também a gente nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Bom galera, o que eu falo com vocês foi o Aite. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho